Eu resolvi vir no Brasil pra competir, e aí a Bolívia entrou numa pré-revolução, os policiais fugiram de Sucre, e Santa Cruz entrou em Grécia. Eu fui obrigado a adiar minha passagem, mas valeu a pena, valeu a pena que eu pude vir aqui no show do meu amigo Leandro Fregonese, o poeta do samba, o mago da letra, o mestre da música. É aqui no Rio Cenário que eu aproveito pra matar um pouco da saudade dessa terra, dessa terra chamada Brasil, desse lugar chamado Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Ventura, Expedições Solidárias, Kalei Amor, dá o seu vídeo. Kalei Amor, dá o seu vídeo. Kalei Amor, dá o seu vídeo. Kalei Amor